Olá pessoal, Pablo Farias aqui, mais um vídeo para vocês. Vamos bater um papinho sobre green card e comprar imóvel nos Estados Unidos. Vamos lá? Então pessoal, muitas pessoas entram em contato comigo e falam Pablo, se eu comprar um imóvel aí, facilita a minha vida? Eu vou ter mais facilidade para pegar um green card? Para pegar uma residência permanente? Se eu comprar um imóvel aí nos Estados Unidos, quando eu entrar na imigração, isso vai ser mais tranquilo para mim? Quando eu for passar lá no guichezinho da imigração, quando você entra nos Estados Unidos? Eu sempre dou a mesma resposta para as pessoas. Comprar imóvel é um benefício para você, é um benefício seu. Porque imagina, dolarizar parte do teu patrimônio é uma decisão inteligente. Você pegar, não deixar todo o teu dinheiro no Brasil, mas colocar um pouco de dinheiro também em dólar, ainda mais com a economia tão frágil como é a brasileira, é uma decisão muito inteligente. Agora, isso não tem nada a ver com a imigração. Comprar um imóvel não vai te trazer nenhum benefício junto à imigração. Não vai melhorar o teu caminho para o green card. Não vai facilitar na hora que você for entrar nos Estados Unidos, a pessoa que está te recebendo ali na entrada, o funcionário, ele não vai falar, olha, você tem um imóvel? Tem. Então entra aqui que vai ser mais fácil para você de forma nenhuma. Comprar imóvel é benefício seu, seja investimento ou seja você residir no imóvel aqui. Existem alguns projetos de EB-5, por exemplo, de investimento, que você investe em locais que estão construindo imóveis, mas não você investe num imóvel que será seu e depois você vai pegar o green card. Não, não funciona assim. E se isso for a promessa, duvide muito. Por isso que eu digo para você, se você achar um projeto de EB-5 onde você acha que tem benefícios demais, onde você acha que, ah, eu vou comprar uma casa e eles prometeram que eu vou receber o green card, eu te dou um conselho. Entra em contato com um advogado que não tem nada a ver com um projeto, com um empreendimento, para que ele analise toda essa situação, ver se isso de fato vai trazer a possibilidade de você ser aprovado no EB-5. Porque eu vou falar uma coisa para você, com a internet ficou muito fácil você proliferar mentiras ou falsas esperanças, né? As pessoas acreditam, por exemplo, que muito tempo nos Estados Unidos vai te trazer um documento. Tempo de Estados Unidos, você pode morar aqui 30 anos. Se você não aplicar para algum tipo de visto, você pode pagar imposto a tua vida inteira como ilegal. Se você não aplicar para algum tipo de visto, se você não escolher, tiver em alguma lei, encaixado em alguma lei, se deixar vencer o teu status, então aí acabou, porque só casando. Não existe milagre. Você vai ver muitos vídeos, ah, eu ouvi falar. Não existe eu ouvi falar. Existe lei, existem coisas que passaram, que não passaram, existem rumores. Então, comprar imóvel nos Estados Unidos não te traz benefício nenhum junto à imigração. Também não te atrapalha. Quando você for entrar nos Estados Unidos, você não precisa esconder que você tem um imóvel, porque é recorde público. Todo mundo sabe, essas casas que estão atrás de mim aqui, se eu entrar no sistema, eu vou descobrir quem é o dono, se ele deve a casa, ou se está paga totalmente a casa. Eu vou saber tudo. Então, quando você for entrar na imigração e você tem um imóvel, o que pode parecer é que você é uma pessoa que é estável. O que pode parecer é que você é uma pessoa tranquila financeiramente. Então, você pode falar tranquilamente. Eu tenho uma casa aqui, uma segunda casa, eu vou ficar na minha casa. Agora, isso não te traz nenhum tipo de facilidade. Se você ouvir isso pela internet, é conversa fiada. E se você está duvidando de mim, pegue esse projeto e leve dois ou três advogados para poder bater um papo sobre isso. Então, olha só. Green Card e comprar imóvel é uma relação que não tem nada a ver. A não ser que você invista, como eu falei, em algum projeto que estão construindo casas, ou estão construindo apartamentos, ou condo, hotel, alguma coisa assim. Você faz parte de um projeto como investidor, mas não necessariamente está comprando um imóvel em troca, recebendo o teu Green Card. Olha só, a internet fala-se muita bobeira. O que mais tem aí é expert. Eu tenho visto, por exemplo, pessoas venderem cursos de como ficar podre de rico aqui nos Estados Unidos. Eu não estou falando de um ou de outro. Eu não estou falando de A ou de B. Eu estou falando, no geral, é muita gente. Vender cursos de como ficar rico, de como conseguir o teu Green Card com mais facilidade, ou comprar uma franquia A, franquia B, como conseguir pegar a tua residência permanente e vendendo isso na internet. Às vezes, essas pessoas mesmo não têm documentação. Muitos deles moram no Brasil e vêm de curso de como ficar rico aqui ou de como ter documento aqui, mas eles mesmos não têm. Normalmente, quem vende curso de como ficar podre de rico, ele mesmo não ficou. Então, é isso aí, pessoal. Eu só queria dizer para você que essa relação imóvel e Green Card, isso é balela. Muita gente conversa muita coisa aí que não tem nada a ver com os fatos e com a realidade. Então, é isso aí. Só um recadinho para vocês. Falar sobre, deixar isso muito claro, você que queria saber sobre imóvel. Muita gente sabe e muita gente não sabe. Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Curta o vídeo. Comente aqui embaixo. E até a próxima. Tchau, tchau.